Cebola, maionese, mostarda, alho, alecrim, manjericão, coentro, alho, limão. Então, vamos lá, vamos lá. Gente, precisei trocar de vasilho. Essa daqui estava muito apertadinha. Alecrim fresco da minha hortinha aqui no quintal. Manjericão também do meu quintal. Coentro também do meu quintal. Tudo fresquinho. Alho. Um pouquinho de sal, porque já tem sal da linguiça. Um pouquinho de orégano. E um fio de azeite. E forno. Um pouquinho. Um pouquinho. Obrigado.